Você vê esta cidade e agora está de pé O meu pai aqui plantou bilhões de pés de café A primeira casa erguida foi seu rancho de sapé O velho chegou sozinho, deu o que der, o que vier Com amor e muita luta, enfrentou a terra bruta Com coragem e muita fé Quando os índios atacavam, gritando lá das fronteiras Meu pai manobrava firme, carabina e cartucheira Os bichos feroz das matas, também morreu na chumbeira Pros bandido assaltante, o meu pai foi a barreira Pra defender essa terra, o velho fez uma guerra Sem precisar de trincheira Eu passo nesta cidade e vejo a população Movimento de transporte, cereais e algodão Vejo escola e ginásio, deu uma fina educação Ao ver uma carabinha, já me dói o coração Quem lutou por tudo isso, sofreu igual Jesus Cristo E não teve compensação Essa história do meu pai, me lembro e pego a chorar Lutou por uma cidade, e não pôde aproveitar Ele morreu na miséria, dentro de um rico lugar É como disse o ditado, pra vocês eu vou falar Morre o homem, fica a fama Lutando ele fez a cama, pra outros poder deitar Lutando ele fez a cama, pra outros poder deitar Lutando ele fez a cama, pra outros poder deitar Lutando ele fez a cama, pra outros poder deitar Lutando ele fez a cama, pra outros poder deitar